Fala pessoal, aqui com vocês o Ilke Costa, gravando aqui mais um vídeo para a nossa comunidade. E hoje eu quero ensinar você aí a como personalizar o e-mail de confirmação do EGOI. Se você trabalha com EGOI, eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa aula. Inclusive, se você for meu aluno do curso EGOI para leigos, eu tenho certeza que você vai adorar essa aula aqui. Uma aula bem prática para você realmente entender como funciona a customização desse e-mail, que é super importante em qualquer estratégia de e-mail marketing, tá bom? Portanto, fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai adorar e vai conseguir aprender aqui a como customizar esse e-mail, tá bom? Bom, o primeiro passo que eu quero fazer com você aqui é criar um formulário de teste, né? Porque para criar um e-mail, aliás, para personalizar o e-mail de confirmação, precisamos ter um formulário criado, tá? Então eu vou vir aqui em Web, Formulários, e a gente vai criar um formulário de teste aqui para eu poder fazer o passo a passo junto com você, tá bom? Vou aqui, ó, criar formulário. Vou escolher uma lista que vai ficar acoplada a esse formulário, vou escolher a minha primeira lista. O idioma é português do Brasil, e clico em OK. Antes de darmos continuidade aqui, eu quero vir aqui na minha caixa de entrada e mostrar o modelo que nós iremos utilizar aqui nesse tutorial, que é basicamente o modelo que eu utilizo nas minhas listas, tá? Tem uma logomarca aqui no e-mail de confirmação, logo, o assunto é Confirme sua inscrição para receber nossas técnicas. Eu tenho uma logomarca do meu blog e tem uma mensagem. Olá, amigo! Parabéns, você acabou de se inscrever em nosso blog. Para receber nossas técnicas, peço somente que confirme sua inscrição clicando no link abaixo. Aí tem um botão para a pessoa clicar e confirmar sua inscrição. Após a confirmação da inscrição, você receberá instruções para ganhar o acesso ao nosso curso gratuito e marketing digital para iniciantes. Para facilitar nossa comunicação, você pode adicionar o v-card em anexo em sua base de contatos. Assim, você não perderá nenhuma informação importante para o nosso blog. Obrigado! Agradeço a sua preferência. Esse é o meio e-mail de confirmação. Se você já tentou alguma vez na vida configurar o seu e-mail de confirmação, você vai ver que o e-mail padrão da Egoia não é tão chamativo, não atrai a atenção da pessoa ao querer confirmar sua inscrição. Primeiro, explica para mim, de forma mastigada, o que é o e-mail de confirmação. Tranquilo! O e-mail de confirmação é aquele e-mail que será enviado automaticamente para o usuário logo após ele clicar no botão para receber a inscrição digital que está sendo oferecida em uma página de captura. Digamos, você tem lá uma página de captura, você tem um e-book lá que você quer receber. O que você faz? Você coloca o seu e-mail e clica no botãozinho, quero receber. Automaticamente, você vai receber o e-mail de confirmação para você poder confirmar a sua entrada naquela lista e, consequentemente, receber o quê? A sua inscrição digital. Então, o e-mail de confirmação é muito importante, não só para confirmar a entrada do assinante na sua lista, bem como direcionar o mesmo para o recebimento da inscrição digital, da recompensa digital. Então, você ter um e-mail de confirmação atraente, com um assunto convincente, que faz com que a pessoa realmente abra o e-mail, é muito importante. Por quê? Porque, se não for, consequentemente, você vai ter aqui, pelo menos dentro do Egoi, vários assinantes com o status de por confirmar. Por confirmar, ou seja, usuários que colocaram o e-mail, mas não confirmaram a inscrição. E isso não é interessante, porque você não vai conseguir enviar e-mail para essas pessoas, porque elas não confirmaram a sua inscrição. Entendido até aqui? Tranquilo? Beleza? Então, vamos replicar esse modelo aqui a partir de agora. Você criou lá o seu formulário de teste, eu vou aqui dar prosseguimento no tutorial. Eu vou clicar em seguinte. Lembrando sempre, Wilke, como é que eu faço para ter uma página de captura junto ao Egoi? Cara, tem um vídeo meu que está supinho, está mastigado, bem detalhado. Eu mostro como criar uma página de captura do zero gratuitamente, ênfase na palavra gratuitamente, sem você precisar de blog, nem site, nem instalação, nem hospedagem, nada. Você vai precisar apenas de uma conta gratuita no Egoi, vai criar sua página de captura gratuitamente, vai ter o link para você divulgar, começar a ter os seus próprios assinantes e, consequentemente, começar o seu trabalho de e-mail marketing. Então, eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição e aqui nos cards também, para você poder assistir e ter aí o tutorial totalmente em mãos para você trabalhar. Tá bom? Vamos lá. Pronto, estamos nessa parte aqui. Eu não vou me atentar a essa parte aqui do formulário, mas eu vou vir aqui em opções. Clicando aqui em opções, nós temos algumas opções, logicamente, do formulário, onde você tem um título do formulário, título interno do mesmo, idioma do formulário. Eu não vou mexer aqui. Eu vou me atentar somente a duas coisas nessa tela. Por quê? Porque na aula de página de captura, eu mostro isso aqui detalhadamente também. Você vai conseguir entender perfeitamente, tá bom? Então, não deixe de assistir. Bom, vou me atentar a duas coisas aqui nessa etapa. Primeiro, confirmar inscrições do Double Pitching. Eu tenho que me certificar que essa opção está marcada. Ela tem que estar marcada para que o e-mail de confirmação funcione. Por quê? Porque o Double Pitching é aquela estratégia de confirmação dupla, que é basicamente realmente o usuário confirmar o seu e-mail para que o sistema detecte que ele não é uma pessoa que colocou o e-mail ali de forma que o e-mail não exista. Então, é muito importante você sempre trabalhar com o Double Pitching para evitar spam, problemas até mesmo com a ferramenta e ter pessoas reais dentro da sua lista, ok? Pronto. Depois que você conferir que essa opção aqui está marcada, você vai vir aqui, ó, e-mail de confirmação. Aqui nós temos a confirmação da inscrição, que é do Double Pitching. Temos três botões. O personalizar, as estatísticas e o pré-visualizar. Temos o remetente. Você tem que setar o remetente que você quer trabalhar se você tiver mais de um. No meu caso é o ilkecosta, contato arroboilkecosta.net. Vamos para visualizar como está o e-mail padrão de confirmação que agora nos disponibiliza, tá certo? Você vai ver que não tem nada de atrativo, ó. Um FN aqui em cima, confirma seu cadastro, sim cadastrar. Coisa simples. O título confirmação de subscrição também não chama a atenção. Então, você vai remodelar isso aqui no intuito de fazer com que o usuário faça o quê? Fazer com que o usuário não só receba na caixa de entrada, mas que abra e clique no botão para receber a isca digital que você prometeu. Tranquilo? Vamos clicar aqui para fechar e vamos agora aqui clicar em personalizar. E aí a gente vai customizar o nosso e-mail de confirmação de modo que ele se torne muito mais atrativo e que o usuário venha aqui e confirme e você tem aí um número cada vez maior de assinantes na sua lista. Certo? Vamos lá. Eu vou primeiramente excluir aqui esse FNAME, porque eu não quero, tá bom? E aqui eu vou colocar a minha logomarca. Will, precisa colocar a logomarca? Cara, eu recomendo. Por quê? Porque isso aqui vai melhorar o brand, ou seja, a marca da sua empresa. Então, se possível for, você vai colocar a logomarca do seu blog aqui para justamente deixar fixado a sua marca aí dentro da memória dos seus assinantes, tá? Pronto. Para colocar uma imagem, você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho, imagem. Você vai localizar no servidor a imagem que você quer. Se você ainda não tiver, você pode enviá-la para o servidor. No meu caso, eu já tenho, vou dar dois cliques aqui para selecioná-la. Eu vou diminuir um pouco a sua largura, deixar 90 pixels de largura por 58 de altura. Vou colocar um link para o meu blog, tá? .wilk.costa.net para abrir em outra janela. Clique em OK. Pronto. Temos aqui a minha logomarca. Eu vou agora aqui copiar o texto que nós temos aqui no nosso modelo. Tranquilo. Olá, amigo. Eu vou pegar e colocar aqui. Olá, amigo. Vou dar um enter aqui para separar. Beleza. Agora eu vou pegar aquele texto lá de baixo, ó. Parabéns, papapá. Venho aqui. Colo. Vou aqui, ó. Seleciono todo o texto. Venho aqui em tamanho. Vou colocar 16 pixels. E vou modificar a cor. Vou colocar esse cinza aqui, tá bom? Tranquilo, né? E deixa o botão do jeito que está, senão vai precisar modificar o botão. Você vai copiar o texto abaixo do botão, todo ele. Dá um Ctrl-C para copiar. E vou dar um Ctrl-V para colar. Wilk, cara, show! Eu posso usar esse modelo que você está colocando aí como modelo para os meus e-mails de confirmação também? Pode, tranquilamente. Se você quiser, você pode dar um pause no vídeo agora mesmo e copiar todo o texto que eu tenho aqui. Pode usá-lo como modelo sem problema nenhum, tá? Não tenho problema quanto a isso. Bom, selecionei aqui. Tamanho 16 e a cor cinza. Beleza, ó. Modelo replicado, tal qual temos aqui no nosso e-mail de confirmação original. Tá bom? Tal qual, ó. Agora, você vai clicar em quê? Você vai clicar em salvar, para salvar o modelo e não ter o risco de perdê-lo. E agora sim, toda vida que o usuário clicar, aliás, informar o e-mail e clicar, no botão para receber isso que é digital, automaticamente vai ser disparado um e-mail de confirmação da forma que você pré-configurou aqui. Quando ele clicar nesse botão, sim, cadastrar, automaticamente ele confirma a participação dele na sua lista. E a partir daquele momento, ele vai conseguir receber os seus e-mails. Sejam e-mails esporádicos, que você envia de forma manual, seja e-mails do autobot, que você pré-configurou também. Certo? Wilker, cara, tem alguma dica aí a mais que você possa implementar? Tem. Vem aqui em opções. Você vai poder modificar o título do e-mail. Você pode colocar aqui. Como, por exemplo, eu coloquei lá. Confirme sua inscrição para receber as nossas técnicas. É uma chamada para a ação. Você pode colocar algum gatilho mental aqui ou algo do tipo, para poder melhorar a headline e fazer com que a pessoa abra esse e-mail. Pode simplesmente colocar, ó. Importante. Isso aqui é um título, né? Curto e direto ao ponto. Que transforma, aliás, que atiça a curiosidade. Cara, importante. O que é importante que o Wilker Costa está me enviando? Ele vai clicar, vai ler o seu e-mail, vai clicar no botão para confirmar e vai fazer parte da sua lista. Tá bom? Clique em continuar. Beleza. Você vai fazer o que agora? Você vai clicar aqui, ó. Em salvar e sair. E aí pronto. O seu e-mail de confirmação, ele está configurado corretamente, da forma que realmente deve ser, da forma que realmente vai chamar a atenção do seu assinante. E agora sim, você pode dar continuidade na configuração do seu formulário à vontade. Fazer todo o processo configuracional que deve ser feito para poder o formulário funcionar perfeitamente. E isso vai estar disposto na aula sobre páginas de captura que eu falei para você no decorrer do vídeo. Na qual vai estar disposto aqui nos cards ou aqui na descrição para você poder acessar e também se deliciar com um ótimo tutorial sobre criação de páginas de captura. Tá bom? Basicamente era isso que eu queria te apresentar aqui hoje. Tutorial completo sobre como personalizar o e-mail de confirmação. Espero que você tenha entendido, tenha gostado aqui da didática. Se você quer aprender um pouco mais como trabalhar com o EGOI, nos mínimos detalhes, de forma mastigada, bem detalhada e com um suporte realmente impecável. Eu sugiro que você faça o meu curso EGOI para leigos. O preço está sensacional, é um curso bem mastigado, mostra todos os detalhes técnicos dessa plataforma e realmente te leva do nível leigo para o nível expert nessa plataforma. Não é à toa que nós temos diversos cases de sucesso aí de alunos meus que já estão dominando a plataforma, que estão repassando o conhecimento e que realmente gostaram do meu treinamento. Inclusive, agora mesmo estou colocando o módulo exclusivo lá, falando sobre o plugin gratuito da EGOI, ensinando como configurar e trabalhar com esse plugin. Então, uma característica forte dos meus cursos é que eles nunca vão parar no tempo. Sempre estarei lá atualizando todos eles com as novas características, as novas funcionalidades e ferramentas do EGOI. Beleza? Portanto, vou deixar todos os links aqui para você conhecer o meu trabalho e qualquer dúvida você pode também deixar o seu comentário, tá bom? Dá aquele like para me ajudar, se inscreve no canal caso não tenha se inscrito ainda e mais importante que isso, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? Grande abraço, sucesso e te aguardo aí nas nossas próximas aulas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho